O título deste vídeo é Blade Snippets, mas vamos aqui dividir o vídeo em duas partes. Numa primeira parte eu vou-vos mostrar como instalar um pequeno plugin que nos permite fazer aqui um IntelliSense do Blade dentro do Sublime Text e depois vamos falar sobre mais uma ou duas estruturas que nós já conhecemos do PHP e a forma como se escreve no Blade. Vamos então rapidamente aqui criar condições para que o nosso Sublime Text fique um pouco mais adaptado às nossas necessidades de trabalho. E neste caso concreto já vimos em vídeos anteriores a instalação do Blade Highlight, ou neste caso de código para nós, ou melhor um plugin para nós podermos tornar o código um bocadinho mais colorido. Feito esse passo, há necessidade também de nós podermos instalar aqui um plugin para nos criar aquilo que se chamam os Code Snippets. O que é que são os Code Snippets? É a possibilidade de nós escrevermos um pequeno código, ok? Vamos escrever aqui, por exemplo, se eu tiver aqui nas minhas views o meu fecheiro Usuários, que eu tenho estado a usar para mostrar aqui a sintaxe do Blade, eu poderia escrever aqui if e automaticamente o sistema ir-me encontrar aqui no IntelliSense a possibilidade de eu completar este código criando o todo o resto do texto para mim. Ora, de facto existe esta possibilidade e para isso nós temos apenas que ir aqui ao Google Chrome e vamos procurar aqui PackageControl.io, PackageControl.io, ok? Escrito desta forma. Vamos entrar num pequeno site dedicado ao Sublime Text, que contém então a maior parte dos plugins, ou a esmagadora maioria dos plugins que estão disponíveis para o Sublime. O que nós vamos pretender procurar é o Blade Snippets, ok? Blade Snippets. Vai aparecer aqui o Blade Snippets. Se nós clicarmos aqui o que vai acontecer então é que vai nos aparecer esta página, que contém aqui um conjunto de informações estatísticas sobre a instalação deste plugin. Como podem observar, à data em que eu estou a realizar este vídeo, que é o dia 8 de maio de 2017, temos aqui uma última atualização há apenas duas semanas. O que quer dizer que este script ou este plugin tem estado a ser atualizado com alguma regularidade. O que vai ser mais importante aqui neste caso concreto não é propriamente a informação estatística, mas sim a lista de shortcuts que nós podemos utilizar a partir do momento em que o plugin está instalado. Vou mostrar como é que isto funciona na prática e vamos instalar o plugin. Para isso entram no vosso Sublime Text, não precisam de ter aqui nenhum fecheiro aberto, eu posso simplesmente ter todos os fechados. Vamos aqui às preferências e vamos ao Package Control. No Package Control vamos selecionar a opção Install Package. O Install Package vai buscar toda a informação do repositório de plugins do Sublime e agora vamos filtrar aqui por Blade Snippet. Estará a colocar Blade Sni e automaticamente vai aparecer aqui isolado o Blade Snippets. Quando clicarmos aqui vai aparecer aqui uma pequena barra de instalação. Cá está, ele está a instalar o Blade Snippets e como vêem é muito rápido. O que é que acontece agora a partir do momento em que nós temos o Blade Snippets instalado? Nós vamos entrar aqui por exemplo num fecheiro com a extensão Blade e vamos aqui acrescentar código. E quando formos a escrever por exemplo um IF, nós sabemos que temos aqui o IF, uma estrutura IF e que ela normalmente será um IF e um AND IF. Ora, nalgumas circunstâncias o comportamento do Sublime Text pode ser diferente. Poderá automaticamente aparecer aqui aquele retângulo do IntelliSense logo com algumas informações sobre as possibilidades que nós temos a partir deste texto. Se não aparecer podem teclar Ctrl Space em simultâneo, Ctrl Space e automaticamente vai aparecer então esse quadro. Como podem observar pelo facto de eu ter escrito IF, ele identifica aqui um IF, o IFrame, mas identifica aqui Blade traço IF ELSE ou então o IF só de Blade IF. Significa que se eu escrever apenas o IF e agora pressionar a tecla TABLE, ele vai automaticamente criar aquela estrutura toda para mim. E depois nós só temos que começar aqui a colocar o código. Relembrando que este código que aqui está é um comentário, não é necessário estar cá dentro. Ora, se eu escrever então IF E, e se eu pressionar Ctrl Space caso não apareça o quadro do IntelliSense do Sublime, vai-me aparecer então esta informação toda. Poderão fazer desta forma, ok? Se souberem os shortcuts dos Code Snippets de Core, vamos escrever IF E e pressionar a tecla TABLE e automaticamente a estrutura é toda criada. Como é que nós temos acesso à informação sobre estes Code Snippets? É muito simples. Dentro desta página temos então aqui o shortcut e o resultado. O que quer dizer que se nós escrevermos Lay, automaticamente o sistema vai escrever Layout. Claro que nós temos que escrever Lay e depois pressionar TABLE. E temos aqui a listagem de todas as informações que estão disponíveis neste Code Snippet e já são muitas. Obviamente que a maior parte destas instruções que aqui estão de Blade, nós ainda não falamos sobre elas. Algumas iremos falar nos próximos vídeos e outras irão ficar à medida que nós formos desenvolvendo o nosso projeto, que iremos começar a desenvolver assim que falarmos sobre Migrations e Eloquant, que isto é, trabalhar com a parte do modelo, a parte dos dados. Mas fica aqui então a informação sobre a instalação deste plugin muito interessante. Vamos então rapidamente, no resto do vídeo, falar sobre mais alguns exemplos da sintaxe que nós podemos usar no Blade. E aquela que nós conhecemos já do PHP. Já vimos aqui no vídeo anterior o if and if etc. Introduzimos aqui uma nova que não conhecíamos, o unless. Vamos aqui utilizar uma que também é muito utilizada no PHP, que é aquela instrução. Eu vou colocar aqui código PHP, neste caso do Blade. E se eu colocasse aqui, por exemplo, em PHP o seguinte, if is set, e depois colocar aqui o nome de uma determinada variável, então o que é que nós poderíamos fazer e executar um determinado código? O is set significa se uma determinada variável está ou não definida. Ora, acontece o seguinte, poderiam-me perguntar agora, então mas como é que nós no Blade podemos definir uma variável? Bom, há aqui uma explicação que faz alguma lógica. Não é suposto nós definirmos variáveis dentro do Blade, porque elas serão sempre definidas na área onde está a lógica do nosso código. A área onde está a lógica do nosso código é a área dos controladores, portanto aqui nos controllers, e estes controllers são escritos em PHP. O Blade é utilizado única e exclusivamente para as views. Ora, então o Blade será maioritariamente utilizado para criar a apresentação de valores que já existem definidos nos controladores. No entanto, e não havendo a possibilidade de nós escrevermos qualquer coisa deste género, por exemplo, chegarmos aqui e escrevermos assim, A, ou nome, é igual a João. Isto não é possível fazer-se no Blade desta forma. É possível fazê-lo sim colocando dentro, por exemplo, de um bloco de PHP. Então se nós colocarmos aqui PHP e formos usar o code snippet do BladePHP, nós agora vamos poder colocar aqui nome é igual a João. E se nós agora quiséssemos, por exemplo, numa outra instrução, usar aquela variável nome, nós poderíamos simplesmente colocar aqui um parágrafo, portanto, HTML puro, e agora aqui no seu interior colocarmos abrir e fechar, abrir dupla chaveta, fechar dupla chaveta, e colocarmos aqui dentro nome. E isto é exatamente a mesma instrução equiparável a um echo. Ok? Isto que nós aqui temos é um echo. Vamos guardar e vamos ver se está a funcionar. Vamos aqui refrescar e cá está então o João. Ok? Eu estou a usar então o controlador usuários e lá dentro depois estamos a utilizar o método. Isto já vem do vídeo anterior, portanto, quem apanhou o vídeo a meio, convém ir à playlist e ver o vídeo anterior. Muito bem. Feito isto, vamos aqui verificar o seguinte. Eu vou deixar ficar aqui este código assim aberto, porque vou lá definir depois uma variável. Vamos, no entanto, utilizar aqui a expressão o if is set. Ok? Nós não vamos utilizar o if is set, mas sim o Blade permite-nos utilizar o is set. Neste caso, nós não temos aqui um code snippet ainda preparado para isto. Então vamos fazer o seguinte. Is set. Portanto, temos aqui já esta instrução de Blade, que contém um parâmetro. O qual é o parâmetro? Vamos tentar analisar se a variável nome está definida ou não. Como é que vamos fazer aqui? Vamos colocar depois o and is set. E agora vamos aqui colocar o código que é executado apenas quando a variável for definida. Então vamos colocar aqui a variável nome está definida e tem o valor. Vou colocar aqui dois pontos e agora o que é que eu vou fazer? Vou abrir aqui as duas chavetas e vou colocar lá dentro nome. Ok? Certo? Vamos fechar agora aqui o parágrafo. Eu penso que é fácil perceber o que é que aqui está. Se a variável está definida, então ele vai apresentar este parágrafo e também o valor da variável nome. Ok? Vamos testar o código e vamos ver o que é que vai acontecer. Neste caso aqui ainda temos o João que vem do exemplo anterior. Quando formos aqui refuscar, não aparece rigorosamente nada. Porquê? Porque a variável não está definida. Por isso eu deixei ficar aqui este espaço. Vamos definir aqui nome é igual a João. Vamos agora gravar e vamos refrescar. Quando formos a refrescar, cá está a variável nome. Está definida e tem o valor João. É muito simples percebermos isto. Ok? Qual é a grande dificuldade na utilização aqui dos code snippets? E reparem que há aqui uma diferença de cores que tem a ver com o facto de a utilização do Blade, ou algumas das instruções do Blade serem novas e ainda não estarem assimiladas pelos próprios plugins do Sublime. Ok? Portanto, não se assustem com isso. Pode acontecer como é o caso aqui do Isset. Já não acontece, por exemplo, se eu colocar aqui um If. Agora Ctrl Space e o Tape. E reparem o If já fica com uma cor semelhante ao anterior. Tudo certo. Ok? Temos também uma outra que é o seguinte. Se a variável está definida, mas está vazia. Então, neste caso, é o Empty. Eu penso que também não existirá ainda nenhum template para isto. Ou melhor, um Snippet para isto. Então vamos colocar aqui Empty. E o Empty funciona exatamente como o Isset. Vai verificar se a variável nome tem ou não tem algum valor. Neste caso, vamos agora aqui... Ok, eu troquei ali os dados. Vamos agora colocar aqui o EndEmpty. Funciona sempre desta forma. Ok? E, portanto, temos aqui o Empty e o EndEmpty. E o código que aqui vai ser executado é um código que só vai acontecer ou só vai ser apresentado caso a variável nome tenha um valor. Ora, se ela tem valor, a variável nome tem valor e o valor é x. Ok? Portanto, vamos colocar aqui... Se eu agora for aqui refrescar, obviamente que... Ok? A variável nome está definida e tem o valor João. Ok. Mas o código que está aqui a ser questionado não está a funcionar. Ok? Vamos ver qual é, eventualmente, o problema. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui um teste que é colocar aqui EndEmpty. Ok? E vamos colocar aqui Empty. Porque às vezes pode ser um typo. Ok? Aliás, eu estava aqui a escrever o EndEmpty. E ele colocou-me aqui o EndEmpty. Estranho. Ok. De qualquer das formas, vamos verificar aqui se este código funciona ou se não funciona. Ok? E aparentemente ele não está a funcionar. De qualquer das formas, eu vou deixar ficar aqui esta informação. Porquê? De acordo com aquilo que está no site do Laravel. Se escreverem Laravel Blade, nós vamos ter a oportunidade de ver aqui que na parte condicional, nos If Statements, existe aqui a referência à existência desta possibilidade. Isto é, podemos utilizar informações ou diretivas condicionais, que é o caso do Is Set, como nós vimos, e o Empty. Ok? E, portanto, nós temos aqui esta informação. Aparentemente ela não estará a funcionar, certamente, por falha minha, por algum motivo. Tudo bem. Se alguém descobrir aqui algum erro no meu código, por favor, agradecer que indicassem. Ok? Porque aqui há de certo, de certeza, qualquer coisa que não está a funcionar corretamente. Eu vou, no entanto, fazer o seguinte. Vamos aqui fechar e vamos aqui testar o ciclo for. Ok? Então, eu penso que haverá aqui um for para o Blade. Ok? Temos também o for each. Reparem como muito rapidamente ele foi colocar aqui esta escrita toda. Então, enquanto for menor que, por exemplo, 100. Ok? Vamos colocar aqui 100. O I vai ser a variável de controle. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, P. E agora, colocar aqui I. Ok? Parra P. Vamos testar. Ok? Vamos refrescar aqui. E cá está, então, a ser apresentado este valor. Eu penso que é muito simples. A partir do momento em que nós temos acesso aqui a esta listagem de estruturas, e eu falo especificamente sobre aquelas que no topo da página dizem respeito aqui à parte das estruturas if, loops, etc. É muito simples. Não valerá a pena estarmos a gastar muito mais tempo a explorar estes aspectos. Vamos sim, no próximo vídeo, falar sobre os aspectos iniciais, aqueles que têm mais a ver com a própria estrutura dos templates. Isto é, como é que nós podemos usar aquilo que normalmente nós conhecemos do PHP como sendo os includes, para podermos o reutilizar código, estruturar templates, fazer uma espécie de uma master page. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que se não sempre, objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe-lhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.